Oi gente, passando aqui pra falar sobre esse assunto que eu não poderia deixar de falar, eu não costumo fazer muito esses vídeos no IGTV, né, eu gosto mais das lives porque é uma coisa mais espontânea, mas eu tô gravando aqui de primeira, né, eu já até coloquei um pouco no meu story, né, uma antecipação, mas tô postando agora pra você que me segue aqui. Eu queria falar, né, da importância dessa semana, é uma semana que eu já postei no stories outro dia, no primeiro dia da vacinação da enfermeira, né, lá em São Paulo que foi, então independente de política, de partido que você segue, em quem você votou e quem não você votou, eu queria fazer a minha colaboração aqui com a minha audiência, né, que vocês possam esquecer essa questão política, eu sei que tem tudo a ver, a gente vive num mundo da democracia, então a política tá ao nosso redor, não tem como você fugir, mas a gente tá falando de saúde, né, e a gente aqui que segue principalmente 90% da audiência é da saúde e segurança do trabalho, então impactou muito, né, impacta na economia. Então eu queria deixar aqui essa palavra de motivação pra que você possa gerar boas expectativas, pra que você inicie um 2021 da maneira mais positiva possível, porque sim, a vacina foi iniciada, sim, a gente vai ter aí muitos meses até chegar a vacina na gente, né, se você for uma pessoa aí na mesma idade que é a minha, sem comorbidade, mas vai chegar e a gente tem que fazer nossa parte, porque a vacinação vai ser uma retomada fantástica pra economia e pra você que tá aqui, profissional, que busca valorização, busca uma melhoria no emprego, ou você que é estudante, vai iniciar na carreira de trabalho, a gente precisa de uma economia forte, de uma economia robusta, né, os serviços terceirizados, eles já aumentaram na pandemia e com a vacinação vão ser triplicados, quadriplicados, então é preciso que você entenda a importância desse início, dessa vacinação, a retomada econômica, não só nacional, mas os investidores internacionais no Brasil, o Brasil é um país que é muito bem visto pelos investidores, né, e assim eu pretendo que continue, né, eu faço votos pra que continue, pra que os políticos não façam e nem falam nenhuma besteira nas redes sociais, mas enfim, eu quero deixar aqui a minha satisfação em poder fazer parte, né, desse impacto disso tudo, né, de tá podendo viver isso, porque foi um período forte onde a gente se reinventou, onde me fez eu estar aqui publicando meu conhecimento, todo dia aqui com vocês, então eu não queria deixar de compartilhar com vocês o meu sentimento de felicidade, de positividade, de... e eu quero compartilhar contigo pra dizer se você tá com medo de alguma coisa, coloque, dê um passo de fé, porque esse é o ano pras pessoas corajosas, ousadas, que querem se arriscar e se você quer fazer gestão de risco, conta comigo, porque eu tô aqui pra te apoiar, pra te ajudar a fazer, né, porque eu tenho a experiência aí que eu falo todo dia, né, acho que vocês já sabem, então fica ligado na retomada econômica, fica ligado no que vem acontecer na nossa área, na engenharia, no empreendedorismo, na consultoria, na saúde, do trabalho, né, você que tá estudando, tenha as melhores intenções, tenha os melhores... o melhor, melhor, o melhor pensamento sobre isso, porque realmente eu tenho certeza que será um ano aí de... difícil ainda, mas um ano de mudança, um ano de pessoas que realmente querem fazer a diferença, e eu tô aqui porque eu me sinto na obrigação, já tô há cinco meses aqui com esse canal aberto, e eu me sinto na obrigação de deixar essa palavra de força, de retomada econômica, tanto nacional quanto internacional, pra quem já trabalhou em portos e estaleiros como eu, a questão do internacional, como eles fugiram daqui e agora com essa vacina, a gente tem todo o entendimento que sim, com a pandemia finalizando, essas coisas vão melhorar e a gente precisa estar pronto pra isso, a gente precisa estar capacitado, os milagres eles não caem nas pernas, né, só de quem realmente tá pronto pra isso, então não deixe, estude, capacite, corra atrás, se prepare pro que tá chegando, né, as portas dos celeiros elas vão ser abertas, e as pessoas que vão estar prontas ali pra receber o que vai sair são as que estão realmente buscando, correndo atrás, então eu tô aqui pra te ajudar, e é isso, gente, muito obrigada pelas pessoas que me acompanham, conta comigo se você gostou, se você concorda, comenta nesse vídeo, deixa teu like, porque isso é o meu pagamento, né, isso me ajuda bastante, né, o Instagram te paga, o YouTube te paga, ainda não, mas o meu pagamento, ele é mais é de valor, que eu agrego na vida de cada pessoa que me conhece, então se você gosta de me seguir aqui, me curte e compartilha nos grupos de WhatsApp, porque eu tenho certeza que você vai estar gerando valor na vida de outros profissionais da área de segurança do trabalho, um abraço, um beijo.